Ok, não há problema. Canapés doce, é o que você vai aprender agora, pra arrebentar de vez agora. Pra você fazer o canapé doce, você vai precisar de 400 gramas de cobertura de chocolate amargo. Aquele que a gente já derreteu, que já tá aqui. Já ensinamos até como derrete. Beleza. Casquinha de massa folhada, minha amiga, vou te contar. Purinha já tá de bom tamanho. Você imagina a combinação. Ô Jesus. Recheio, 200 gramas de cobertura de chocolate meio amargo. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Duas colheres de sopa de café solúvel. Duas colheres de sopa de café solúvel. E duas colheres de sopa de licor de laranja. E duas colheres de sopa de licor de laranja. E aí nós temos os nossos arabescos de chocolate, pra dar aquela decorada bacana que nós já fizemos aqui. Isso. É contigo, meu amigo. É comigo, então vamos lá. Vamos começar esse trabalho. Vamos lá. Começando pelo recheio, tá? Começando pelo recheio. Eu vou pegar um recipiente que possa ir ao micro-ondas. Ok. Tá bom. Vamos derreter então no micro esse chocolate agora. Só que eu vou derreter junto com o creme de leite. Ah, tá. Por quê? Facilita adianta, né? Mas é o mesmo chocolate que a gente tá usando aqui. Na verdade esse é o meio amargo, né? Meio amargo. Tá bom? E aqui é aquela caixinha de creme de leite. Tá bom? A Luciana tá perguntando o seguinte. Adoro a programação, mas hoje tá um show. Ah, que bom. Sou chocólatra. É brincadeira. Eu também adoro isso. Manda beijo pro Robertinho. Adoro. Ah, que bom. Um beijo pra você também, Luciana. Luciana. Manda dúvidas sobre o chocolate. Se ele é fracionado ou nobre. Ó, esse daqui é o fracionado. Então eu estou usando tanto pra banhar, pra casquinha, como também para o recheio. Para o recheio. Tá bom? Lu, então um beijo pra você. Um beijo pros seus filhos Giovana e Guilherme. E claro, pro maridão José Freitas. Um beijo pra família da Ju. Você me permite aqui? Por favor. 40 segundos, micro-ondas. Com o creme de leite já. Com o creme de leite, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Vivi, boa tarde. Boa tarde, querido. Adoro as receitas. Adorei as receitas. Mas vou te mandar a conta da lipospiração depois. Você vai mandar a conta. Então é o seguinte. Quando você mandar, você diz o médico, eu vou junto com você, Tiago. Porque o negócio é sério. Você imagina você que fica do outro lado e eu que fico aqui. Como é que é a situação? A culpa é tua. A culpa é tua. A responsabilidade mínima, tá bom? É o Tiago. Um beijão pra você, tá? Enquanto a gente tá esperando ali derreter, eu vou lendo aqui. Isso, vai lendo. Vivi, boa tarde. Essa receita de hoje tá maravilhosa. Simplesmente divina. Assim como divina é a sua alegria. Que bom. Obrigada. Mais uma vez, o programa está uma delícia de se ver. Beijos no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Grandemente, todos os seus, sempre em sua vida. É o Fabiano Santos. Um beijo, Fabiano. Muito obrigada. Obrigada pelas suas mensagens no Facebook que você já mandou pra mim. Muito obrigada pelo seu carinho. E o nosso chocolate já está incrível. Pronto. Preparado pra derreter. Agora o que eu faço, né? Misturar. Vamos mexer, tá? Então o creme de leite, ele acaba me facilitando aqui, tá? E aí você sabe que micro-ondas depende muito de horário e tudo mais, tá? E aí se eu precisar, coloco mais uns 20, 30 segundos e já vai tá pronto. Pra derreter. Tá bom? Olha, a Marlova, ela tá perguntando se ela pode... Adoro você e sua simplicidade. Obrigada, querida. Ela quer saber se eu posso substituir o queijo por coco. Bem legal isso. Ah, legal. Vai ficar bom. Pode. Pode fazer um docinho de coco. Olha aí, tá vendo? Mas é isso que eu gosto, sabe? As pessoas vão dando outras ideias. Ideias, né? Um beijão pro Bruno, ele é de Campinas, ele disse que adora o programa, adora as nossas receitas. Obrigada pelo seu carinho, Bruno. O chocolate está derretendo, derreteu já tudo? Ó. Beleza. Tá vendo? O creme já tá certo. Tá vendo a textura? Já ficou na textura que eu preciso. Perfeito. Posso colocar os outros ingredientes? Por favor, o que você vai colocar agora? Agora eu vou colocar o café. Duas colheres de café, de sopa de café solúvel. É, veja bem, esse é um canapé de café, tá bom? Ok. Agora, eu posso, se eu quiser, colocar um pouco menos de café. De repente, eu não quero, assim, aquele saborão, sabor de café, né? Ah. Mas eu recomendo essas duas colheres, tá bom? Porque aí fica bem bacana, né? Fica. Senão você vai perder a receita. E o que você vai botar aí agora? Agora é um licor de laranja. Licor de laranja. Tá. Nossa. Vivi, se tiver alguma pessoa que não quiser colocar licor... É isso que eu ia perguntar agora. Tá bom. Você vai não colocar licor, e sim colocar uma colher de chá daquela essência, daquele aroma de laranja. Ah, tá. Tá bom? Eu posso substituir o licor pela... Exato. Uma colher de chá da essência de laranja. Vai ficar tão bom quanto... Subiu um perfume aqui, bárbaro agora, hein, Roberto? Maravilhoso. Muito bom. Como todo doce, Vivi, ele tá, assim, super cremoso, né? Aham. Olha o brilho. Olha o café, ó. Nossa, subiu mesmo, hein? Nossa, muito bom. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Vamos lá, ó. Hoje, nas festas, o docinho de café não pode faltar, tá bom? Ê, beleza. Só que você sabe que pra eu rechear meu canapé, eu vou ter que deixar ele, assim, encorpar um pouquinho. Tá. Fora da geladeira. Sempre. Sempre. Tá. Tá bom? E por falar em geladeira, a gente tá com a nossa caixinha lá. Já está boa, com certeza, viu? Pra gente já tirar. Uma coisa importante, Vivi. Pra você ver em casa. Quanto tempo? Juju que informa, começou. Juju que informa. Olha, então aqui, olha, já tá transparente. Tá. Tá bom? Beleza. Transparente. Uma coisa muito importante. Roberto, onde eu encontro? Então, inclusive, tem isso aqui, ó. Essa forminha para as caixinhas tem um nome específico. Onde posso encontrar? Ó. É a Aninha de São Paulo. Aninha, olha, você vai encontrar lojas de artigos pra festa e você vai encontrar como forma de silicone, né? Para chocolate. Então, lojas de chocolate. De chocolate. De chocolate. E ou pra festas. Isso. Beleza. Tirei aqui. Entendi. Tá. Vou tirar mais uma. É, olha, presta bem atenção como é que faz pra você tirar, viu? Saiu. Saiu. Aquela peça com silicone. Esse excesso aqui, eu coloco o silicone pra baixo. Tá. Ó. Ok. Tudo isso daqui volta pra derreter de novo. Claro, a gente não perde nada. E aí, eu puxo o silicone. Só que eu estou trabalhando aqui com uma peça fina. É um doce fino. Tá. Então, dá pra ver que eu tenho umas rebarbinhas aqui, ó. Agora tem que acertar com a tesoura. Deixa eu ver. Tá. Aí, ó. Aqui, ó. Ok. Tá. Tá bem, ó. Tá bem, ó. Você já ganhou da massa o proféu de a menina, mas... Tá bem, ó. Lembra que a gente pode fazer com dias de antecedência. Chegou onde eu quero. Boa tarde. Gostaria de saber se eu posso fazer dois dias antes da festa ou até quantos dias antes. Guarda em potes fora da geladeira. Sim. Não tenho essas forminhas. Posso usar copinhos de café? Qual seria a outra sugestão? Ufa, Eugênio. É. Valeu, Eugênio. Eu prefiro aqueles copinhos de acrílico, né? Que aí ele vai deixar transparente, bonito. Ah, fica legal. Vai ficar bem legal. Então, não o de café, mas sim o de acrílico. Licor, né? Tem aquele que é um pouquinho mais alto, né? Fica bom. Agora, o bacana... Ele perguntou quantos dias antes eu posso fazer. Ele não fala aí qual a receita, né? Vamos falar das duas. Das duas. Olha, então nós já tínhamos falado que ele pode fazer... A do casamento. Antes, tá bom. Agora, essa do canapé eu também vou, com antecedência aí, três dias antes, fazer o processo de banhar essa casquinha, tá bom? E no dia eu vou ir com o recheio como eu vou fazer agora. Ah, beleza. Tá bom? Mas você vai ensinar eu... Vou banhar. Eu vou colocar aqui, né? Ó, papel manteiga. Ok. Tá? Nós já ensinamos a derreter o chocolate, certo? Tá bom? Banho-maria com fogo desligado. Tá? Então a gente vem aqui agora. É banho mesmo, tá? Olha, jogou aqui dentro. Mergulhou o negócio. E aí, banho. E cadê a casquinha? Cadê a casquinha? Está mergulhada. Ah, Ju, Ju, eu não acredito que você está falando isso. E agora, agora vem o seguinte, olha. Eu vou tirar o excesso. Tá bom? Com o garfinho, né? Olha. E venho aqui. Agora, o detalhe todo é o seguinte. Qual é o detalhe? Eu tenho que colocar desse jeito. De boquinha pra cima. Aham. Tá? Diferente da caixinha que você botou pra boquinha pra baixo. Se eu colocar com a boca pra baixo, tá? Vai ficar feio. Não vai ficar bonito. Olha isso. Tá? Ó, veja, 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 bem. Volta, tira o excesso. Tira. Vem com ele pra boca pra cima pra ficar com bastante chocolate. Dou aquela viradinha. Meu Deus. Você viu? Mara. Rapidinho, ó. Pronto. Aí espera secar aqui mesmo, né? Isso. Tá? Agora vamos rechear. Você sabe que eu sempre trago recheio pronto, né, Vivi? Claro, né? Porque, né, não daria tempo, né? A gente não tem aquele programa longo. É. Né, Juju? Agora, aqui, olha que bonitinho, ó. Tem um bico pitanga. Tá. Uma pontinha aqui, tá? Um bico pitanga, um pouco, vem alegrar o meu mundo que andava assim. Fica na terra. Posso fazer com chocolate branco? Pode. Hum, hum. Essa mistura aqui vai ficar muito bom. Hum, posso pedir uma outra coisa? Seu papel. Peraí, peraí. Não, não bota esse, não. Ah, não bota esse. Cadê aquele? Acabou? Aquele. Só que esse aqui? Não, aquele do queijo acabou? Ah, tá aqui, imagina. Ah, onde tá? Ah, o pessoal pega pra nós. Não posso, não. Ah, você não pode? Já tem, já tem, já tem? Vocês queriam comer, né? Não imaginava que vizinha ia pedir esse aqui. Esse do da manguinha aqui. Não precisa desse, não. Aí, esse aqui a gente pode fazer? Isso deve ficar também bom nessa casquinha, não pode? Posso fazer pra você? Faz. Aqui, nessa. Ah, você tá inventando. Que maravilha. Não posso fazer? Eu gosto assim. E eu também, Galdino. Ó, eu coloquei uma parte aqui, né? Passeco, pronto. E agora eu vim, ó. Olha. Com ele aqui. Olha só. Show. Você já criou um doce diferente. Viu? Que delícia é isso? Mas isso que é bacana. Olha. Vizinha, olha, muito simples, tá bom? Bota aqui. É algo, assim, fantástico. E é lógico, né? Façam, pessoal. Vocês vão adorar, vão amar. Isso é diferente. Lembrando que esse aqui é uma cobertura black, ela é bem escura. Então, na mesa de doces, ela fica realmente fantástica. Vai ficar lindo demais. Quanto tempo nós temos? Nossa, mas já tão rápido. Nossa, hoje o programa passou muito rápido. Nós falamos mais da conta. Mas posso te falar? Telefone. 2721-0622. Repita. 2721-0622. Meu nome é Roberto, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, peguei o telefone, mas não sei seu nome. Roberto é meu nome. Aulas, cursos, liga pra gente pra poder saber mais, tá bom? Amigo, cara, foi bom pra caramba. Foi muito bom. De verdade. Você arrebentou. Esse tempo que nós ficamos aqui. A sua companhia é sempre muito agradável. Excelente. Você arrebentou. Adorei a tua proposta desse casamento, tá bom? Não foi bom demais? Maravilhoso. Mas o casamento continua. Então, faça também você esse casamento perfeito e você vai ter essa maravilha. Aí, galera, um beijo amar pra vocês. Valeu. Um beijo muito grande. E a gente se vê em breve. Amanhã tem TV Culinária com uma receita espetacular. Festival de Camarão. Você não pode perder que no finalzinho eu tenho uma mensagem especial pra vocês. Um beijo. Valeu, galera. Show de bola. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.